Na Assembleia Legislativa do Paraná tem um projeto de lei que está sendo discutido sobre proibir os postos e revendedores de combustíveis a veicular informações enganosas e prejudiciais aos consumidores. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Felipe Francisquine. Essa lei é assim, hoje nós vemos muitos postos sem bandeira que não tem uma certificação adequada do seu combustível e eles colocam lá alguns cartazes dizendo que tal instituto atesta determinado combustível. E nós fizemos a lei prevendo que apenas órgãos oficiais possam atestar a qualidade desse combustível, como hoje é o caso da Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP. Então o projeto é uma questão de direito do consumidor, de informação, porque é importante a gente saber hoje qual combustível a gente está colocando no nosso carro. Essas e outras informações você confere no nosso site alep.pr.gov.br e também nas redes sociais.